Música Grandes raças e pequenos animais Música Bem gente, a arte de fazer amigos hoje está comemorando um dia maravilhoso e você vai saber já porquê. Ao meu lado eu estou com dois, além de amigos, que eu acabei de fazer há pouco tempo, mas são pessoas de um conceito muito grande aqui em Curitiba. São dois veterinários e hoje é um momento especial porque eu estou realizando um sonho. As pessoas que me conhecem, me conhecem bem, sabem de uma ideia que eu tenho há muito tempo, de criar, eu queria na verdade criar um programa que vai se tornar um programa sobre grandes raças e pequenos animais. Esse programa começa hoje, você que está nos assistindo vai poder ter todas as dicas sobre o seu animalzinho, seu cachorrinho, seu gatinho, seu passarinho, enfim, tudo que você tiver de dúvida sobre o seu animal, você vai poder entrar em contato conosco pelos telefones que vão estar no vídeo, para falar com o doutor Adolfo Sasaki e o Alexandre Roa. Alexandre Roa são os dois parceiros que estão entrando nessa empreitada para levar para você informação, porque nós aqui trabalhamos com muita seriedade no que nós vamos passar para vocês. Vocês vão conhecer então um centro médico veterinário, um dos maiores do Paraná, muito conceituado e que leva o melhor para o seu animal. E, se não o melhor, um dos melhores hotéis para cães, para animais, aqui também no Paraná. Bom, eu quero começar com o doutor Adolfo. Doutor Adolfo, é um prazer tê-lo no programa e saber que daqui para frente nós vamos estar juntos levando para o nosso público informações sobre os animais que fazem parte hoje da família, a cada mil pessoas, eu acho que no mínimo 700 pessoas devem ter o seu animalzinho de estimação que acaba virando um ente da família, né? Com certeza, acho que cada dia que passa a gente vem enfrentando e vem observando isso, na verdade, onde as pessoas cada vez mais realmente cuidam, né? Diferente dos nossos avós, de antigamente, que deixavam o cãozinho ou o gatinho jogado no fundo do quintal. Mesmo porque não tinham tantas informações como nós temos hoje, né? Com certeza, hoje em dia a gente consegue estar oferecendo uma melhor medicina veterinária, um melhor cuidado para o animal e, com certeza, a gente tem um amigo para sempre. Com o Alexandre aqui, eu quero que você fale, porque eu tenho um cãozinho, uma cadelinha, coisinha mais fofa que você conheceu, teve o prazer de ficar com ela. A Babi. A Babi. A Babi, durante uma semana que eu estive de viagem e ela parece uma criança. Ela brinca de esconde com a minha filha, brincava até um tempo atrás, porque agora minha filha está com 15 anos, vai fazer 16, mas a Babi, ela entende tudo. Você que convive de uma forma mais ampla, com os animais que as pessoas acabam deixando no hotel, como que você vive isso e como é que é isso? Porque tem que cuidar muito com a higiene, cada cachorrinho tem a sua mania. Como é que é conviver com esses animaizinhos tão bonitinhos? É verdade, Alexandre. Nós, no hotel, temos uma preocupação muito grande com o bem-estar. E, para isso, a gente desenvolveu algum sistema de hospedagem, onde o cãozinho fica solto, tem lazer, tem socialização, atividade física. E foi isso que fez com que ela voltasse tão bem para casa. Claro, tem toda aquela preocupação com higiene, uma boa alimentação, no horário que é combinado, no check-in. Todas aquelas dicas que são passadas. Mas a preocupação maior é com o bem-estar. Então, a gente prioriza que eles tenham atividades. E essa atividade faz com que ele volte bem para casa. Ele não se estressa, ele conhece outros cães. E, puxa, cada cachorrinho que vai para o hotel tem uma peculiaridade, tem um jeito próprio. E a gente tem que ter aquela sensibilidade de conhecer cada um e tratar cada um como um indivíduo. Então, está lá o cachorrinho, a gente tem um quadro, a gente anota o nome de todos eles. No apartamento tem o nome deles. Cada cachorrinho é único. Nós, inclusive, estamos esperando, só para você ter uma ideia, nós estamos esperando para que abra o sol, para que a gente possa fazer uma matéria lá no hotel, onde você vai ver como o seu animalzinho é tratado. Os cuidados que tem. E é impressionante, gente, porque o animal, ele sente tudo. Ele sabe. Ele falou para mim assim, Alexandre, eu falei, mas eu tive uma péssima experiência no último hotel que eu deixei. Infelizmente, eu tive mesmo. A cachorrinha não veio bem, comeu demais, veio gordinha, bonitinha, mas desandou o intestino. Foi um estresse muito grande. E logo na outra semana eu precisei viajar e estava apavorado. Foi aí que eu conheci, então, o doutor Alexandre Roa, que me explicou o que acontece, me ajudou muito nos cuidados com o cãozinho. E, graças a Deus, conseguiu recuperar. E o programa, gente, vai ser isso. Vão ter dois profissionais qualificados que vão estar levando informações para você. Você vai poder mandar cartas, escrever e-mails ou ligar para esses profissionais. Para você ter uma ideia, aqui eles promovem desfile de moda dos cachorros. Você vai acompanhar aniversários dos cachorros. Você vai ver... Olha, é uma loucura que eu pensei que não tivesse. Porque o meu sonho era um e ele já está vindo muito mais ampliado. Mas, para continuar esse assunto, eu vou chamar os comerciais. Não saia daí, porque a gente vai ter mais algumas dicas deles para você saber o que você vai acompanhar daqui para frente na Arte de Fazer Amigo, o amor com o seu cão. Um abraço. Até daqui a pouquinho. Um abraço.